Mais um cancelamento, hein? Quem tá com a razão? Por um lado, muitas pessoas aí dizendo que o filme do Danilo Gentili é uma aberração por causa de uma cena específica no filme. Por outro lado, o ator, apresentador, diz que o filme quer alertar exatamente pra essa situação. E que de forma alguma faz apologia à pedofilia. Você assistiu o filme? O pior aluno da escola é o assunto do momento. E teve hoje desdobramentos dessas manifestações, mas no governo federal, no Ministério da Justiça, que interferiu e aí, por meio do Ministério da Justiça, teve uma determinação da Senacom. A Senacom determinou a retirada do filme do Danilo Gentili do ar por apologia da pedofilia. a Senacom que é a Secretaria Nacional do Consumidor. E ela determinou a retirada das plataformas de stream. Elas pedem, né? Essa decisão pede para que as plataformas deixem de disponibilizar em seu catálogo o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. O longa se tornou alvo de críticas por suposto incentivo à pedofilia. De acordo com a Senacom, as empresas têm cinco dias para cumprir a decisão. Em caso de descumprimento, a multa diária é de 50 mil reais. O despacho, inclusive, foi publicado nesta terça-feira, dia 15. O longa, o filme, é de 2017, mas entrou para o catálogo da Netflix em fevereiro deste ano. O filme virou alvo de polêmica devido a uma cena em que o personagem interpretado pelo ator Fábio Porchat assedia sexualmente dois meninos. Nas imagens, ele abre o zíper da calça e, em seguida, pega a mão de um dos garotos para aproximá-la de seu corpo, sugerindo que ele toque em seu membro. Danilo Gentili atua no filme e também assina o roteiro, ao lado do diretor Fabrício Bittar e de André Catarinacho. Outros atores da produção são Bruno Munhoz, Daniel Pimentel e Carlos Villagran, sim, o Kiko, do seriado Chaves. No último domingo, dia 13, os nomes de Gentili e de Porchat ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter devido à repercussão negativa do longa. Por outro lado, Danilo Gentili se defendeu das acusações de apologia à pedofilia hoje, nesta terça-feira, em entrevista ao Morning Show da Jovem Pan. Ele descreve os ataques como máquinas de assassinato de reputação e afirma que a mensagem de seu filme, Como se tornar o pior aluno da escola, é justamente o oposto. Aspas. A cena em questão é exatamente sobre uma pessoa que se apresenta como o melhor aluno da escola, que seria uma autoridade, pedindo coisas abjetas e absurdas para os alunos, que não obedecem o cara só porque ele é uma autoridade. Então, na verdade, em momento algum, o filme faz apologia à pedofilia. O filme finaliza a pedofilia, ou seja, o filme diz que o vilão da história é a pedofilia. Fecha aspas, trecho aí da declaração do Danilo Gentili no Morning Show, hoje, que foi ao ar hoje na Jovem Pan. E aí, o que você acha? Você viu o trecho? Aliás, você assistiu o filme para saber exatamente do que se trata e para contextualizar e emitir a sua opinião? Realmente, o filme faz apologia à pedofilia? Ou o filme apenas alerta para essas situações? Qual é a sua opinião, caso você realmente tenha assistido o filme? Para mais informações, acesse 24 horas por dia, falamatão.com.br.